Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos inscritos aqui do canal e do podcast do Terra Negra. Hoje a gente vai dar sequência aqui agora no nosso décimo semanário. Sim! Achou que a gente não ia chegar no décimo? Já é rápido, otário! É mesmo, agora sim, já temos dois meses e meio de semanário e a gente queria agradecer a todos os nossos apoiadores, inclusive já dar um feedback para todos eles, a gente está quase conseguindo com o programa dos apoiadores do Terra Negra um novo equipamento aqui para a captação do áudio, para o áudio sim, aí definitivamente fica melhor para vocês, para vocês poderem acompanhar com mais conforto. Então, possivelmente, daqui umas duas, três semanas, no máximo, a gente já consegue angariar o investimento. Estaremos estreando novos equipamentos, Vitor. Justamente! Você falou igual o telemarketing agora. Ah, pois estaremos estreando. É o eterno gerúndio. Que beleza! Ô, João, vamos começar um quadro novo no semanário? Que homenagem, comemorações. Vamos! Seria interessante. Olha só! Agora, na comemoração do nosso décimo semanário, a gente vai começar um quadro chamado Caneladas. É isso! Você já deu uma canelada na quina da cama, João? Ah, sim! Sim! Já deu uma canelada no sofá, João? Também! Você já deu uma canelada em sala de aula? Também, vale! Também! É normal e tal. Isso significa que a gente não é a verdade. Que a gente não é a luz, o saber, o caminho, a razão. A gente não é o guia, o guru. A gente não é nada disso. Olha, aproveito que acha... Veja se esse... Olha a minha cara de guia. Tem cara de guru. Então, como a gente também erra e é normal, isso não tem problema nenhum, né? A gente tem que admitir os erros. A gente sempre, no programa, no semanário e posterior, a gente vai... É trocar uma ideia sobre os erros que a gente cometeu aqui. Sim! E que não tem problema nenhum a gente fazer isso, beleza? Então, não deixe de participar. Se por acaso a gente cometer uma canelada aqui, coloque nos comentários. Interaja com a gente. Dá na canela mesmo. Que a gente cria realmente esse contato aqui com vocês. E o pessoal lá da Turma Administração 2015... Abraço! Que fez um comentário, abraço aí. Fizeram bastante comentários interessantes nos nossos últimos vídeos. Eles colocaram o seguinte. Primeiro, não é Tereza... É Tereza May e não Tereza Mayer, como a gente citou. Então, beleza. Isso é culpa minha, meu inglês macarrônico. Foi bom aí, galera. Em inglês, number one. É. Uma segunda canelada aqui que a gente deu foi o Partido Democrata Cristão e não Partido Social Democrata, da Angela Merkel. Então, só a questão de nomenclatura, né? É. E deixar claro que quando a gente citou isso, o Partido Democrata Cristão realmente é o partido da Angela Merkel. Então, nós erramos ao falar que é o partido da Angela Merkel. Mas o Partido Social Democrata, ao falarmos que a esquerda está perdendo espaço em alguns países lá da Europa, realmente está perdendo espaço na Alemanha. Justamente, Big John. E aí, além disso, a gente citou a questão, a gente citou o termo Irlanda do Sul, sendo que é a República da Irlanda e tudo mais. Ou é uma estratégia didática mesmo, né? Sim. Ou então, assim, foi um escorregão, mas um escorregão breve. Então, a gente reitera que a nossa canelada não existe, Irlanda do Sul, tá? Existe a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, que também não é um país, né? Ela é uma nação do Reino Unido, né, João? É. E pensando que, talvez a referência, quando a gente falou disso, fosse a referência à ilha, né? Justo. E aí, as suas porções da ilha, né? Mas, realmente, como o país Irlanda do Sul, não se constitui mais nesse nome. Beleza. E uma outra, uma última canelada que a gente deu aqui, que, na verdade, assim, ó, sendo muito sincero, até agora eu não consigo comprovar só uma canelada, talvez a gente tenha caído numa fake news, que era a questão do Ciro Gomes e do Mamãe Falei. Você lembra disso, João? Sim, lembro. Então, lembro, o Ciro Gomes teria dado um tapa no Mamãe Falei, na nuca do Mamãe Falei, e aí, algum editor profissional, um editor de vídeos profissional, conseguiu identificar alguns aspectos que poderiam ser um indício de um vídeo forjado. Então, talvez, de acordo com ele, é curioso, porque o Ciro Gomes estava com a mão aqui, atrás, perto da nuca do Mamãe Falei, e tinha sombra. A mão dele tinha sombra nas costas. Aí, depois, quando ele encosta, quando ele chega mais perto de encostar na nuca, a sombra sumiu. Então, o editor falou que isso, potencialmente, foi uma retirada de alguns frames, de alguns quadros daquele vídeo, para acelerar aquele vídeo e dar a impressão que foi um tapa, efetivamente. Então, a gente, possivelmente, caiu numa fake news, que isso se espraiou, se radiou para a internet inteira, falando que o Ciro Gomes tinha batido no Mamãe Falei, enfim. E também não sei da veracidade da fala desse editor de vídeos. Então, fica aí. De qualquer forma, está na descrição. Eu deixei aqui uma reportagem interessante da revista Fórum sobre isso. Vai lá, veja o vídeo e veja depois o vídeo do editor comentando o vídeo do Mamãe Falei. Beleza? Então, retratamos aqui com a nossa comunidade, com as pessoas que estão engajadas com o nosso semanário. Eu adoro esse termo, João. Ah, engajamento. Eu gosto muito que o fato da pessoa estar engajada, significa que ela compra a nossa ideia, que ela assiste o semanário e que ela participa com a gente. É algo que a gente sempre quis aqui com o Terra Negra e eu estou em clima de comemoração, João. Estou em clima de aniversário do Terra Negra. Pois é. É o décimo semanário. A fumaça está levantando. Está levantando. Nós vamos fazer um churrasco aqui depois. Ah? É. Muita glacial e malboro vermelho. Só falta a mesa de sinuco. E aí, meus caros, vamos começar aqui o nosso semanário, nosso primeiro semanário da semana, nossa primeira parte do semanário da semana, que é o destaque em relação ao Trump, pela primeira vez em 15 meses, receber um seu homólogo francês, que é o Emmanuel Macron. Olha só, vou ler aqui a notícia chamada para a gente fazer um comentário. Trump recebe Macron na Casa Branca e chama acordo nuclear com o Irã de desastre. O presidente francês é o primeiro a ser recebido por Donald Trump em visita oficial de Estado. Ô, professor João Marcelo, qual que é o contexto dessa visita? Então, imagina o seguinte, essa visita ocorreu agora, nessa semana, e pelo que me parece, o Trump e o Macron já vêm se aproximando, dados as últimas intervenções e as últimas aproximações desses países, né? Pois é, nós temos um contexto de aproximação no campo da geopolítica, da geoestratégia militar, né? No momento em que a França apoia o ataque aéreo dos Estados Unidos às supostas áreas de produção de armas químicas do governo Bachar Alassá, de comentário da semana passada, inclusive agradecendo muito aí aos comentários do nosso primeiro, né? Vídeo da semana passada, foi realmente muito bem comentado e a França teve esse apoio junto com o Reino Unido, num contexto em que a OTAN se fortalece. Lembrando que a França, ela não foi sempre membro da OTAN, durante uma parte inclusive da Guerra Fria, a França teve uma política independente da política externa dos Estados Unidos, mas desde a ascensão de Nicolas Sarkozy ao poder francês, ou seja, essa direita francesa, ela mostra um alinhamento maior a essa situação de ascensão ou de alinhamento aos Estados Unidos. Isso no campo da OTAN e das ações militares alinhadas aos Estados Unidos. E é curioso, senhor Vitor Augusto, que no campo econômico nós estamos vendo uma espécie de queda de braço entre os Estados Unidos e a União Europeia, a União Europeia exigindo inclusive que os Estados Unidos façam revisões das recentes modificações de política tarifária que os Estados Unidos fez em relação ao ASSO. Interessante, João. E você vê que nesses dois campos os discursos mudam. Então assim, o Trump vai ter que ter muita habilidade ao negociar com a hora, nós estamos ao vivo. Nós estamos aqui ao vivo no Insta, então siga a gente aí, arroba Terra Negra Brasil no Instagram. A gente vai fazer algumas lives e principalmente fica a dica aí para você que é o nosso apoiador. A partir do próximo semanário, possivelmente a gente vai criar um grupo fechado no Facebook e dentro desse grupo fechado nós vamos transmitir ao vivo toda a gravação do semanário. E isso, além do PDF que você recebe, é mais um agrado que a gente tem aqui. Inclusive, contamos com a participação de vocês. Quaisquer eventuais dúvidas que vocês tiverem, não deixem de entrar em contato com a gente lá no vídeo. Mas aí, João, você estava trabalhando com o aspecto... Você começou a trabalhar com o aspecto militar, inclusive relacionando as questões históricas da OTAN. Depois, já traçamos um perfil, um panorama da atual política econômica do governo, da doutrina Trump e que agora a gente vê o seguinte, eu posso estar enganado, mas eu acho que você vai concordar comigo, que no início do governo Trump ele era muito mais assertivo em relação a essa política isolacionista. Ele era muito mais marqueteiro, ele propagandeava muito essa postura protecionista, isolacionista do governo norte-americano. Entretanto, o pragmatismo político venceu. Ele, ao meu ver, identificou um problema nessa política isolacionista, ele percebeu que efetivamente não vai conseguir levar tudo sozinho e também é muito positivo que ele o faça agora porque os dividendos políticos ele já recebeu. Ele já é visto, já é tido por uma fatia muito expressiva da população como um presidente atuante, um presidente realmente intervencionista nos âmbitos políticos, econômicos e eu acredito que tenha sido uma estratégia muito inteligente por parte do Trump essa questão do isolacionismo inicial para depois começar a permitir que esse pragmatismo político de associações atuais agora com a França e posteriores com o Reino Unido, que agora isso faz mais sentido. Ele não está perdendo a queda de braço, ele só está aliviando um pouco essa tensão. Fato, viu, Vitoca? E há algum tempo um desenho de uma redução tarifária entre Estados Unidos e União Europeia, a tentativa de construção de um acordo de comércio multilateral, talvez reunindo o NAFTA e a União Europeia. Então, há posicionamentos que só o futuro vai dizer qual vai ser essa intensidade ou qual vai ser o futuro das relações comerciais entre Estados Unidos e União Europeia. E fica claro que quando o Trump fez críticas à questão do acordo com o Irã... Você falou até em inglês, o Trump fez críticas. Você está vendo? As pessoas criticam o meu inglês, quando eu falo o meu inglês aqui, sacanagem. O Trump fez críticas contundentes a tudo que o Barack Obama fez, né? Essa é a realidade. Justamente. Porque, veja bem, há um retrocesso na aproximação entre Estados Unidos e Cuba. Isso fica claro quando o Trump joga uma pá de cal nesse processo de aproximação. E com o Irã é a mesma coisa. Essa crítica ao acordo com o Irã sobre o programa nuclear é que o Barack Obama negociou com os iranianos uma diminuição e um controle do processo de enriquecimento de urânio. Porque quando você tem o controle sobre a quantidade de urânio enriquecida, você tem, de certa forma, condição de saber se aquele país está ou não desenvolvendo um programa nuclear para fins armamentistas. A grande crítica que o Trump faz a esse programa é o seguinte. Primeiro, seria importante que o Irã não enriquecesse o Irã, na visão do Trump. Em segundo lugar, que os Estados Unidos não tivessem um processo de aproximação diplomática, como fez Barack Obama, em relação aos iranianos. Então, mantém-se uma posição intervencionista que, evidentemente, tem hoje o apoio de duas grandes potências da Europa. Nesse caso, o Reino Unido e a França. E a posição da Alemanha é uma posição de mineiro. É, a nossa posição de mineiro. Vamos ficar, vamos observar o que vai acontecer. É uma posição de maior neutralidade, mas a gente sabe que esse posicionamento é, historicamente e politicamente, muito importante. Esse alinhamento dessas três potências. E aí, João, são questões interessantes e por que o destaque em relação a essa visita do Macron agora, essa aproximação entre França e Estados Unidos? Principalmente porque, nos últimos 15 meses, o Trump não recebeu ninguém. E uma visita oficial, a gente, às vezes, não mensura devidamente o que é uma visita oficial de um presidente a um outro país. Então, o Trump, quando ele recebe, ele tem que receber no Salão Oval da Casa Branca. Recebeu agora, no dia 24 de abril, na terça-feira. Possivelmente, esse episódio nosso vai ao ar na sexta-feira, dia 27 de abril. Então, na terça, ele recebeu o seu homólogo, que é o Macron. Beleza, ótimo. Olha a fala do Trump, que interessante. Todos conhecem a minha posição sobre o acordo com o Irã. É um acordo horrível, é um desastre, afirma Trump. E, nesse contexto, o Trump agradeceu muito o Macron pela sua intervenção, pela ajuda na intervenção agora recente da Síria. Para os apoiadores, eu deixei aqui, no PDF que vocês vão receber por e-mail, um infográfico bem legal sobre essa intervenção, dessa coalizão entre Estados Unidos, Reino Unido e França, que ficou bem interessante. Mas, voltando para essa recepção, foi muito interessante essa situação, porque o presidente francês levou uma muda de carvalho lá para a Casa Branca. Você imagina, eu vou levar um presente, eu vou levar o quê? Eu posso levar um perfume francês. Inclusive, o Vitoca tem várias mudas aqui no seu apartamento. Tenho, adoro. De natureza morta. Nossa, o pé da manhã. E aí, essa muda de carvalho, olha só. Quando um presidente faz uma visita ao outro, isso é carregado de simbolismo. Vou mostrar o quão simbólica foi essa visita do Macron. Ele levou uma muda, só que essa muda vem do norte da França, um lugar chamado Bosque de Belô. Ah, não, é Belô de Belo Horizonte. É Belô, uma região no norte da França, e em que foi travada uma batalha na Primeira Guerra Mundial, também chamada Batalha de Belô, na qual 2 mil soldados americanos e mais de 9 mil soldados do geral morreram em 1918. Eu também deixei no PDF dos apoiadores lá uma representação e um esquema justamente dessa batalha, que ficou bem interessante, para saber a quantidade de mortos, feridos. E aí, o legal é que essa visita do presidente francês também foi permeada por jantares. Então, nos dois dias de visita. E no primeiro dia foi um jantar, um jantar interessante lá na residência oficial de George Washington, lá em Montpernon, que era a residência, fica lá no estado, se não me engano, no estado de Virgínia. Ok. E é interessante porque eu conversei com alguns professores de história, amigos nossos, sobre a participação no ato de independência dos Estados Unidos, principalmente de marinha francesa. Então, se você pensar, olha o tanto de simbolismo, João, isso é muito doido. Se você pensar na ajuda francesa para a independência, na figura de George Washington, e eles vão jantar, fazer um jantar íntimo dos dois casais, justamente na residência oficial de George Washington, é algo bem interessante para solidificar efetivamente essa parceria entre França e Estados Unidos. E nesse jantar, João, olha só. Professor, você vai falar sobre o menu do jantar? É claro. O menu de jantares... Ele toca agora isso. É, o menu de jantares entre presidentes é sempre algo ultra importante, ultra simbólico. Então, olha só. No primeiro jantar, os detalhes foram os seguintes. Primeiro, queijo de cabra, cordeiro como prato principal e um tartar. Tartar de nectarina e gelado de creme fraiche. Eu tenho que trazer o persique para falar esse francês. De creme fraiche nas sobremesas. E regado com vinho chardonnay e pinot noir. Ou seja, o jantar oferecido pelo Trump foi um jantar à la francesa. E isso é interessante. Normalmente, eles têm duas opções em jantares e recepções de um presidente ao outro. Ou esse presidente faz um jantar típico, só que aí eu acho que para os Estados Unidos é difícil fazer algo típico, porque é o melting pot, recebeu inspirações culinárias de todos os lugares do planeta Terra. E aí eles preferiram, então, fazer um jantar típico francês em respeito à questão do Emmanuel Macron. Beleza. E aí, depois disso, depois dos simbolismos, eles vão discutir a parte que mais importa, que aí sim é a parte que é mais relevante para a geopolítica. A primeira em relação ao acordo nuclear com o Irã, e que é sempre uma polêmica. Sempre que a gente cita Irã, levanta as anteninhas aí, fica ligado, porque tudo que a gente fala sobre o Irã é muito relevante para a geopolítica internacional. E o posicionamento dos dois lados a gente já destacou aqui. Nesse momento é de oposição à influência iraniana, porque ela faz parte do arco xiita, que avança no apoio ao abaixar a laçada. É, justamente. E em relação a esse acordo com o Irã, o Trump, como a gente já comentou aqui, ele classifica isso como um desastre. E além disso, eu separei uma fala aqui do António Guterres, que é o secretário-geral da ONU. E ele fala o seguinte, o acordo com o Irã é um marco muito importante para avançar a paz e a segurança global. Então, lembrando, esse acordo com o Irã, ele não foi estabelecido apenas entre Estados Unidos e Irã, mas sim pelo Conselho de Segurança Permanente, mas a Alemanha. Então, os outros membros desse acordo já foram muito enfáticos ao dizer que... Ele vive com a atuação da Agência Internacional Nuclear. Justamente. Então, quando você para para pensar nisso, os outros, eles foram enfáticos e determinaram o seguinte, falaram assim, olha, nós não vamos sair desse acordo. Qual que é o grande problema, então? O problema é que com a ausência dos Estados Unidos em um acordo desse porte, fica complicado o prosseguimento de qualquer tipo de acordo de paz para a região do Oriente Médio. Considerando que, inclusive, no semanário anterior, a gente já traçou aquele panorama bem mais completo sobre a região do Oriente Médio, eu acho muito perigosa essa postura de saída do Trump sobre esse acordo. E o segundo tópico que eles vão problematizar é a situação da Síria. Quais seriam os próximos passos em relação à questão síria, uma vez que nitidamente, no tocante à Síria especificamente, eles estão perdendo esse conflito. Então, eles estão perdendo para o arco que corresponde à Síria, Irã, Rússia. E o terceiro ponto, o terceiro tópico a ser debatido, evidentemente, é o que o João já traçou para vocês, é a relação comercial entre União Europeia e Estados Unidos. E que, definitivamente, como a gente já traçou, possivelmente, os Estados Unidos e o Trump vão afrouxar bastante essas barreiras em relação à União Europeia. Não à toa ficou o último assunto, depois de eles tomarem bastante vinho, comerem bastante em uma sobremesa que deve ser deliciosa. Eu não sei nem qual seria o gosto dessa sobremesa, porque pobre pensa em sobremesa se pavê. Eu nem lembro. Eu nem sei dizer para vocês. Pavê e pudim. Pavê e pudim. É coisa, eu vou te falar, cara. Pobre é uma tristeza. Muito triste isso, cara. É bom para a galera. Mas ele deve ter tido muito cuidado para tocar nessa questão. Mas é o que você falou. Eu acho que nesse campo da economia há muita bravada mesmo. Justamente. E aí, o Big Johnny, com isso a gente encerra o grande destaque da semana para nós aqui. E na próxima parte, na segunda parte desse semanário, a gente já mete bronca com a Europa, beleza? Ok. Então, não deixe aí de conhecer o nosso programa Apoia. Como é que é, o João? É apoia.se barra terra negra. Nos acompanhe. Nos acompanhe. Então, beleza. Não deixe de conhecer o nosso programa Apoia. Um grande abraço. E tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.